De amor, que coisa absurda, subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga, raga sem sentimento, rebolando, eu não aguento Coisa lida de se ver, tô gamado em você, palmas pra essa bife Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu cesta numa sede malvada Que amor, que coisa absurda, subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga, raga sem sentimento, rebolando, eu não aguento Coisa lida de se ver, tô gamado em você, palmas pra essa bife Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu cesta numa sede malvada Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu cesta numa sede malvada É hoje que tu cesta numa sede malvada O que você cesta numa sede malvada O que você cesta numa sede malvada Vai ter sempre trabalhado É hoje que tu cesta numa sede malvada Pra ser normalVada E aí Para ser normalVada A CIDADE NO BRASIL